O jogo foi no Ginásio Arrudão, em Francisco Beltrão, pela 13ª rodada da Série Ouro do Campeonato Paranaense. No primeiro tempo, as duas equipes tentaram sair na frente, mas até o intervalo, nada de gols. Na segunda etapa, Guilherme abriu o placar aos dois minutos de partida. Logo depois, a pouco mais de três, Douglas Capa ampliou para os donos da casa. E foi o pivô responsável por mais dois gols da partida. Aos 12 minutos e 30 segundos depois, o quarto do Marreco. Os visitantes reagiram e o único gol do Campo Mourão saiu aos 14 minutos com o Seubach. Eles ainda tentaram ampliar o placar, mas o jogo terminou em 4x1 Marreco. Com a vitória, o time sudoestino soma mais três pontos e chega a 13º na tabela de classificação, mas ainda permanece na zona de rebaixamento. O próximo jogo do time beltronense será em casa na próxima quarta-feira contra o Cascavel, também pela Série Ouro do Campeonato Paranaense.